Olha isso, mano! O Hypixel tá com menos de 2.000 players, cara! Quando que vocês viram isso na vida, mano? 1.330 players, cara! É isso que vai acontecer quando o Hytale chegar, será, mano? Nossa Senhora! 1.000 players! O Hypixel voltou finalmente! Nossa, não aguentava mais esperar. Olha isso, mano! Não tá nem mostrando o número de players que normalmente mostra... Caraca, que bizarro, velho! Que bizarro, galera! Bom, galera, então essa foi a minha reação aí, a reabertura do Hypixel. Eu fiquei muito feliz, eu tava muito emocionado, velho. E desde que caiu o Hypixel, todos os dias eu tava com a página do Hypixel aberta, esperando aquela progress bar. Mano, aquele bagulho não terminava, tio. E finalmente, finalmente voltou o nosso Hypixel, né? Não 100%, eu diria, mas voltou. Voltou, tá aí de novo. Eu tô muito feliz não só com a volta do Hypixel, mas também porque... Como vocês tão vendo aí, né? Esse conteúdo aqui que vocês tanto gostam, né? Que eu postava antigamente, tá voltando a ser frequente aqui nesse canal e eu pretendo manter assim, tá bom? Em breve eu vou fazer aí um vlogzinho explicando mais sobre o que vai acontecer aqui com esse canal e tal. Então, eu só queria pedir de verdade aí pra vocês compartilhar, mano. Manda o canal, manda o meu canal aí pro seu amigo do Discord, tá ligado? Que você sabe que gosta de mim, sabe que vê meus vídeos, ouvia meus vídeos. Então, manda aí pra ele e fala aí, ó. Sou fake, tá de volta, mano. Vai lá. E é isso aí, véi. Como eu falei, em breve eu vou fazer um vlogzinho aí, então fiquem atentos ao canal. E é o seguinte, eu vou colocar então agora aí pra vocês, galera, a primeira partida que eu joguei. Quando, logo que abriu o Hypixel. Eu vou colocar então aí agora pra vocês verem a primeira partida. O servidor tava muito estranho. Tipo, tava meio lagado. Alguns players tava lagado, outros não. Às vezes o PVP era meio travado, às vezes o PVP tava suave. Eu já tô gravando isso no outro dia, então provavelmente hoje já deve ficar mais suave o Hypixel. Eu acho que às 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, eu não sei, vai ter uma manutenção. Eu acho que a gente é uma hora adiantada aqui no Brasil, né? Uma hora adiantada lá das manutenções do Hypixel. Então se no site diz que vai ser às 4 pra gente é às 5... Eu espero que eu esteja falando o bagulho certo, mano. Enfim, vamos aí pra partida de retorno que eu já tô enrolando muito. E depois eu vou jogar mais uma, tá? Mano, eu não acredito que eu consegui entrar no Hypixel logo que abriu, velho. Eles falaram no site que eles abriram só pra alguns players, então eu achei que já ia tá lotado, alguma coisa do tipo. E eu tava, mano, dando F5 praticamente o dia inteiro, tá ligado? Eu tô meio solo aqui no meio, né? Tipo, não tem ninguém pra batalhar comigo e tal. Então eu vou voltar pra minha ilha. Ah, o cara do azul também não tá aqui, então eu já vou aproveitar, na verdade. Pra destreir a cama dele. Beleza. Tá, eu acho que eu vou comprar... Obsidian? Ah, mano, eu não queria comprar Obsidian, na verdade. Acho que eu não vou proteger a cama, não, velho. Acho que eu vou comprar... Duas Enderpeel? Não, uma Enderpeel e umas poção. Que eu acho que vale mais a pena. Aí aqui eu ponho madeira. Madeira e... Madeira, ah... Madeira, madeira... Meu mouse ainda tá com aquele problema do vídeo que eu fiz. Que meu mouse tá com a sensibilidade zoada. E eu não sei arrumar isso. Porque eu sou um merda. Mas uma hora isso se ajeita, né? Eu espero. Eu espero. Esse cara ali... Beleza? Mentira que ele não caiu! Ah, mano, eu tinha Enderpeel. Eu não sei por que eu não taquei, velho. Eu não queria gastar nele, na verdade. Agora ele vai ficar ali enchendo o saco. Ah, eu devia ter comprado, né, mano? Vacilei demais. Mas acho que agora eu consigo matar ele, talvez. Matei. Boa. Quase não mato. Tô ruim, tô horrível. Tá. O cara vai querer ir pra minha ilha? Eu não sei. Eu sei que o cara ali... Tem um cara ali do azul, eu acho. Não, é do verde, ciano. Sei lá. Ele tá fazendo ponte ali pro meio. O cara tá rápido. Olha lá, o cara. E aí, bonitão. Bonitinho. Quê? Meu Deus, tá muito lagado o servidor. Tá muito lagado o servidor. Tá... Mano, tá muito lagado o servidor. Que da hora. Primeira vez que eu jogo no Hypixel totalmente lagado. Família, deixa o seu like. Opa, o cara caiu de novo. O cara tá meio mister, hein? Esse cara tá meio mister, hein? Beleza. Só dá aquele combinho. Agora eu preciso ir para o amarelo. É o último que falta. Provavelmente ele vai pra minha ilha. E aí eu vou pra dele, né? Que é assim que funciona o game. Eu sou amarelo, pô. Eu preciso matar o verde, então. Não amarelo. Ué, mas que verde que é? Ah, é aquele cara lá, velho. Ah, ele é o rosa. Ah, é rosa, é isso. Sou fake daltônico. Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Deveia ter comprado... Bagulho certo, né? Não comprei... Eu não comprei a tesoura. GG, galera. Vamos pra próxima partida. Esse aqui foi bem rápido e foi bem lagado. Eu acho que eu vou dar uma esperada. Porque eu entrei muito rápido. O cara já tá perguntando ali no chat se vai ter live. Inclusive, segue na Twitch. Eu vou dar uma esperada aqui pra gravar outra partida. Porque tá bem ruim de jogar. E já, já eu volto. Beleza, galera. Bora então aí continuar, né? E agora eu já tô aqui de novo um dia depois da abertura do servidor. Era pra tá mais estabilizado o servidor. Mas não tá não, viu? Falar bem a real pra vocês que... Ainda não tá muito estabilizado não. Mano, tá... Inclusive, eu tô voltando no bloco muito. Vou pôr aqui mais bichinho. Meu Deus! Deixa eu jogar aqui mais speed, mano. Subir aqui. Beleza, matei um. Outra aqui já... Vem. Ui, 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 ui. Aproveitar que eu tô com força. Boa. Será que tem mais? Será que tem mais aqui embaixo? Já deixa eu aproveitar a minha força, né? Eu acho que eu tô com... Acho que eu tenho o perk da força. Se eu não me engano, eu tenho, mano. Eu não sei se tá upado 100%, mas eu sei que eu tenho. Mano, tá... Meu mouse... Sei lá o que tá acontecendo, véi. Eu não tô conseguindo jogar Minecraft mais direito. Meu mouse tá com uma... Tá com bug de sensibilidade, véi. Se alguém souber aí o que pode ser, mano... Por favor, deixa no comentário aí, porque eu realmente tô há muito tempo já com isso. Eu não consigo resolver de jeito nenhum. Tá, o cara vai vir aqui por esse lugar que já tem praticamente uma ponte. Valeu, amigo. Um abraço. Ai. Opa, o cara tá aqui, véi. Beleza, o maluco apareceu. Beleza. GG. É, eu ia tentar jogar ele com o meu bagulho de knockback pra aproveitar bem essa varinha. Mas não precisou. Boa. Tá, beleza. Eu sei que eu tô bem ruim, mas pelo menos eu ganhei aquela partida. E eu vou jogar aqui mais uma só. Aqui, mano, o servidor ainda não tá nem um pouco citável, véi. Tá meio ruim de jogar, tá ligado? Meu amigo, muita gente. Beleza. Minha sensibilidade tá muito ruim, véi. Tá muito chato de jogar sensibilidade assim. Nossa, agora esse cara tá com força. Nem a pau que eu vou nele. Olha isso, meu maluco. Tá dando uma explicada. Muito estranho. Valeu, amigão. Beleza. Esse cara aqui não sabe o que eu peguei aqui. Aproveita a força. Nice, mano. Nice. Aproveitei bem demais agora. O cara fez uma... O cara fez uma... O cara fez uma rola. De TNT, mano. Mentira. Ah, não dá pra craftar. Eu queria explodir isso. Ah! Ai, meu Deus. Bom, enfim. Eu acho que foi isso. Eu acho que... Deu aí um vídeo legal. Espero que vocês tenham gostado. Divulga aí, mano. Na moral, meu vídeo. Dá aquela força, por favor. Ah, deixa o seu like aí também. Se quiser comentar alguma coisa, uma ideia. Ou... Como é que eu posso ajeitar meu mouse, velho? Meu mouse tá muito ruim. Enfim, é isso. Deixa aí alguma coisa. Deixa o comentário lá. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E tchau.